Quem ficou em primeiro, com os 5 primeiros lugares, são os... Zulicala! O que é o seu autorinho? O autorinho está no carro ainda. O primeiro balanço desta atuação foi... Vocês estavam favorecidos, tinham muitos amigos? Também é um facto, não digo que não, mas pelos comentários que eu vi depois do concerto, acho que sim, acho que não é bastante bem. Estava com algumas dúvidas porque o som em cima do Paulo é que é sempre diferente, quem está em frente ao Paulo não é o maior óbvio, mas... Positivo. Positivo. É diferente tocar no Porto, já que também é a vossa cidade? É muito, muito diferente. Nós estávamos à espera que estivéssemos tantos amigos aqui a assistirem, mas foi muito bom. É um trio. Sim, sim. Agora somos um trio. Não de Odmira. Não de Odmira, obviamente. Mas consegues classificar a música dos Zurich Dada em duas ou três etiquetas? Somos nós. Prefiro que sejamos nós. E cá estamos no final desta segunda iluminatória do 17º Festival Tremoto. Pela primeira vez no Armazém do Chá consagramos os Zurich Dada como vencedores desta iluminatória, sendo que os mau amigos ficaram em segundo lugar e têm ainda alguma hipótese de marcar presença na final de dia 4, sempre que repescamos o segundo melhor lugar de todas as iluminatórias. Foi a primeira vez que estivemos no Armazém do Chá, mas estamos profundamente satisfeitos. Foi uma decisão segura do júri nesta edição do Festival Tremómetro com o Zurich Dada na final. Tchau! Tchau! Tchau!